Vá começar, todo mundo aí! Vem, vem, vem! Pega a vozinha pra cima e vem! Vem atirar muito, perde o alvo principal Você me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola no deserto Agora tá humilde, querendo o meu perdão O mundo é uma roda gigante Tem planta maldade, vale solidão Agora você vem se rastejando e implorando o meu perdão Só que não virou, perdeu a vez, virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, perdeu a vez, virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Tô pensando que é assim, ó Só que não Quem atira muito, perde o alvo principal Você me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola no deserto Agora tá humilde, querendo o meu perdão O mundo é uma roda gigante Tem planta maldade, vale solidão Agora você vem se rastejando e implorando o meu perdão Só que não Virou, perdeu a vez, virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Diz aí, isso é buracão Só que não